E aí Vou tirar. Tá vindo? Ele já tá atirando. Atrás da gente. Tá atirando de nós. Eu não vejo vocês caindo. Tô vendo nada. Cadê eles? Tão em cima? Eles tão em cima de nós? Não. Tá seguindo a gente. Tá atrás da gente. Tá mais pra cima um pouco. Não dá. Não dá pra tirar. Joga pra direita agora. Joga pra direita. Espera aí. Joga pra direita rápido. Pra gente não ficar na reta deles. Cadê eles? 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 Vai fazendo zigue-zague aí. Deixa eu ver o estúdio que eu pego ele. Acabem que o banner dele é pra acertar. Eu acho que acertou. Vai falando aí. Dá pra acertar ele aqui de trás? Espera aí. Não atira não. Só espera ter distância. O Máfia, você atira com o zoom? É. Qual o zoom? Não vai nas coisas assim. Dá. Atirar com a mirinha verde é melhor. Tá verde? Beleza. Mas no ENTER, né? Você deixa no ENTER, né? É isso. Aí você dá o zoom com o direito do mouse, aquele zoom simples. Eu quero ganhar altitude e não sigo. Mas você deixa no ENTER de dentro que mostra geral? Não. É só aquele que fica a mirinha verde. Ah, que é o de... Não, sim. Mas no ENTER tem um que mostra o helicóptero inteiro e um que mostra só você com a gunner. É o que mostra... É o que mostra a... Você com a gunner. Quer arrumar um lugar, Rodrigo, pra mim dentro? Tô aqui. Tô no esquema. Quer pular aqui? Quer pra aqui? Pula aí. Pula aí. Pula, pula. Quem quer pular aí, pula aí. Quem não te quer no gunner. Pulou pra cá, pode voltar. Pulou um também, pulou um também deles. Não vou dar. Pulou um também deles? Não vi. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Não vou porque vai no carro, vamos lá. Quem tá no gunner aí é agora, hein? Agora. Vai, 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 vai. O Renato, o Renato. Aí Mafia, esquerda. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Aí ó. Nossa frente. Aí, aí, aí. Esquerda. Sai, Rodrigo. Sai da reta. Te matou? Matou, mano. Ele tá em cima ou embaixo? Ele tá em cima ou embaixo? Em cima? Pera aí. Caralho, não dá tanto tempo. Nossa, quase que eu pulo de para-quedas. Pensei que eu ia atingir do Rodrigo. Tô pulando desmaiado. Quem tá atirando o DML? Vamos sair fora, é os caras. É os caras. Não, não tinha o DML. Sai fora, Rodrigo. Sai fora, sai fora daqui. Quem atirou de DML? Não foi no LIDA. Vou matar um, vou matar um. Não, tô atirando o helicóptero de cima. Pera aí, eu vou dar um look, hein? Boa, Rodrigo. Agora que é a hora. Vamos embora. Ele tá em cima, cara. Que merda. Vem, vai, vai, vai. Não dá, deixa eu embalar o helicóptero. Pera aí. Olha, eu tô na coordenada 036-014. Alguém marca e guia ele. Eu marco, eu marco. Vai, 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 cancela. Vem pra cá, Rodrigo. Volta, volta, Rodrigo. Pera aí. Vai em cima, vai dar um look. Ele tá na posição pra acertar, gente. Marcou, pessoal. 036-014. E o gunner da esquerda tem ninguém. 036-014, Rodrigo. Mas dá pra você ficar trocando de gunner? Nossa esquerda. Pode ir, nossa esquerda. 036-048. Eu vi, eu vi. Eu tive que pular, eu tava sangrando. Eu tô praticamente com 2.8-014. Rodrigo, vira pra esquerda. Vai pra direita, Rodrigo. Pra direita, pra direita. Mais pra direita? Traz ele pra cá, traz ele pra cá. 036-014. Não dá, cara. Se esgramar, não dá pra embalar o helicóptero. Direita, Rodrigo. Direita um pouco e segue em frente. Ele tá acertando. Traz pra cá, Rodrigo. Eu quero fazer uma coisa. Tá, eu te falei igual, cara. Direita, Rodrigo. Segue reto. Segue reto, pra insano. Direita. Estão te seguindo ainda? Estão te seguindo ainda, cara? Tá, tá. Mas tem que ir pra direita, Rodrigo. Se eu vou pra insano. Boa mais baixo, Rodrigo. Boa mais baixo. Mas tem que ir pra baixo também. Eles vão abaixo. Mas eles vão abaixo. De lado que eles estão, Castela. Vá, vá ao lado. Tá atrás da gente. Tá na frente, na frente da gente. Aí, 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 vai, 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 vai. Vai, vai. Porra, você não atirou, ó. Castela, vai cair, Castela. Quer pular ou pula aí, Castela? Vamos pular, vamos pular. Derrubaram? Derrubaram. Derrubaram. Nossa, vamos matar, vamos matar, quer ver? Cair longe, cair longe. Você não atirou, Posse? Eu tava no outro gun, eu mudei e atirei ele. Mas, mas dava pra nocar, cara. Cara, tá tirando a mão. Caiu, morreu, caiu, Rodrigo. Caiu, não deu pra dar um tiro. Onde vocês estão? Onde é que vocês estão? Caiu aonde? Muito longe daqui? Vamos acender isso aqui. Vou falar onde é isso agora. Caiu muito longe daqui? Cadê eles, Cela? Estão no morro aí, né? Eu subi pro morro aqui. Não sei se eles vão deixar alguém. Subi pro morro também, eu vou ter aí, né? Aqui, 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 que é você. Aqui, 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 aqui. Eu, 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 eu que tô de guile. Eu que tô de guile. Aqui, 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 aqui. Eu também. Eu pernilho você, volta aqui. Manda, manda a coordenada aí, ô Rodrigo. Manda as coordenadas aí, que eu vou. Cadê o cara de guile? 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 Vai tomar banho. Não dava pra embalar o L. Não dava pra correr. Não dava pra correr. Não dava pra fazer nada, Cela. Rodrigo, manda as coordenadas na legenda que eu vou primeiro. É, 031, 099. 031, 099. Vem pra cá todo mundo. Meu personagem só fica desmaiado. Vem pra ficar em pé. Nossa, cês tão lá embaixo. Lá empurrou. Quase. Zeleno. Pô, cês carinha de Zeleno. Pô, cês carinha de Zeleno, mano. Puta, mano. Tô longeão daí. Tá. 031, 099, Rodrigo. Quem tá aqui de guile? É você, Castelo? Sou eu, sou eu. 031, 099. Ah, a gente já tá junto, já. É. Até você, mas eu não. Eles deixaram alguém, hein? Deixaram. O L não tá aí ainda? Não. Ó, pô. Marca coordenada aí, ó. 032, 099. Ó o ping da Luz, 107. A Luz tá jogando? Não. Tá. Tá no Luz, cara. 032, 099. Tô indo pra aí. Quem que eram os caras do Luz, hein? Será? Cadê o senhor, Rodrigo? Tá, tá, tá. Trás de você. Trás de você. Eram os nuke aí, o povo aí, eu acho que eles. Tô indo. 201 metros. Ah, velho. Sempre foi... Foi eles com esse negócio aí que ele tá sem chance. Ah, não. Não tem nada a ver aí, ó. Se eles caíram... Por quê? Os caras acertaram. Não, eu tô falando... Entendo o que é que eu tô falando, Insano. Sem chance a gente ir na terra. Ah, na terra é uma coisa, no ar é outra. Eu... Eu me dividi a malabrar. No ar não muda muita coisa. Vou falar a verdade. Isso aí. Os caras não deram chance pra mim fazer nada. Não tive chance de fazer nada. Tô aqui já, Rodrigo. 032, 099. É só vou abaixo isso aí. Daí o Gunner tá meio zarulho. Vem pra trás. Vem pra trás, Scott. Pra trás, direita. Vem. E aí ele... Esquerda, esquerda. Foi. Esquerda. Eu tive que pular, senão eu ia morrer. Não, o Mafia tava desmaiado. Ô, Mafia, vem pra cá, Mafia. O que que dobrou de bag? Ô, inspeção, qual a coordenada? 032, 099. Ô, Rodrigo, ao invés de trazer os caras pra cá, foi indo o cara ver... Não deu, cara. Tava virando. Os caras tavam acertando o hélice. Quando eu parei o hélice pro Scott se atirar, o Scott tava do outro lado e os caras ferraram o hélice quando eu estabilizei. Estabilizei não. Eu dei tipo uma p*** de cara, entendeu? Eu te perdi, cara. É. A coordenada é 48... 108. A tua, Nathan? É, pela hora que eu pulei aqui. Só que você não vem pra cá, ó, seu cabeção. Não deu, Nathan, não deu, cara. Tem alguma coisa no L? Nada. E aí, vambora? A LUT tem L lá e depois a L... Ah, não. Quebraram o L da L. Eu vi aqui onde caiu um Glecky. Deve ser eu, então. Eu jogo algum gol. Não, um deles não pulou, ele copiu antes. Vocês mataram esse cara? Não, foi eu que pulei, hein, mano. Ah, que mano, eu dei... Eu, sem querer que cita o combate, fechei o jogo. Ah, vambora. Tirei no nada. Tirei no nada. Tirei no nada, tipo, tava naquela ilha que me chove e comecei a atirar, ó. E aí, qual a rota? Qual a rota? Vamos pra onde? E aí, sei lá. Vamos pra onde? Vamos lá pra estarem, né? Vamos ver com o cara lá, no sapiadinho aqui? Pera aí, aquele zumbi vem correndo na casa de quem ali? Aonde? Na pedra ali. Ali, na... Só lá direito aí, ó. Na sua frente. Lá direito. Não, foi pra mim não. O bicho veio de lá de baixo correndo e parou ali. Aonde? Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Thomas me matou já, né? Ei, esse aqui é? Será que ele me viu? É, eu sou o tio Ghosh. Acho que ele me matou. Já matei. É a vida, né, cara? É a vida. É. Faz parte do izin, né, cara? É, eu troquei a guia e eu ia dar guia pra alguém de vocês e virou. Ah, eu não sei. Só porque eu troquei a guia. Tô descendo o mapa ali, viu? Tô de off road aqui. Tô descendo o mapa ali, viu? Tô de off road aqui. Tô de off road aqui. Tô descendo as armas. Tô descendo o mapa ali. Meu estoque de comida já tá quase acabando, velho. Tem o meu palestra? O Castela, tem esse negócio novo que personaliza a arma? Parece a doa. Personaliza o que? Deixa a mira na menina do Rodrigo, ó. Não, então não. Não usa essas armas aí, não. Tá virando a burra? Coisa de cara. Ô, Cadela, me ajuda a ver o meu FPS. É só abrir o freps, mano. Ô, peraí, 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 peraí. Não, velho. É que a gente tá numa zona de risco, pode. Não vou ver nada. Tô ouvindo o helicóptero, tô ouvindo o helicóptero. Cara, que não adianta a gente gravar a tela do maluco, não sei se ele que vai fazendo hack não a gente. Meu Deus do céu. Não, mas dá pra ter uma noção, né? Dependendo de quem que for, quem que vocês estão fazendo gravar aí? É o Lucas. Apesar que essa nossa ação agora foi desastrosa, eu já tô gravando até agora, hein? Ô Thomas, ele mesmo se gravou, ele dando hack e se entregou. Como que é, Miller? Não entendi. Ele gravou o hacker dele e se entregou. Sério? Sim. Nossa. Será se ele se entregou mesmo, velho? Foi sem querer ali que ele postou? Ah, deve ter sido, velho. Ou ele fez sacanagem... Ah, o cara ia não, velho. Tô falando com o Califa aqui. Tô falando com o Califa aqui, negócio do bando do cara. A gente já volta aí pra sala, beleza? É. Viu, Cody? Já volta aí pra sala. Tô procurando o corpo dele aqui. Eu não tô achando, não. Pode falar como que é do freps aí pra mim. Corpo de quem? Corpo de cá, o morto aqui do helicóptero aqui. Oi? Corpo de cá, o morto era eu. Eu baixava o dinheiro de ele, mano. Não tinha nada, não? Tem que baixar o freps? Eu não morri, não. Eu tô vivo. É, cara? Programa freps. Ah, cê tá aqui ainda? Pô, mas a MPT dele marca um novo... Eu também tô aqui, tô na rua. Vem pra rua aqui. E os metros... Eu já tô subindo pra onde tá o Rodrigo.